Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartão que está dando o que falar aí, hein? Está aprovando a galera geral aqui no canal, hein? Tenda Vox, Elo, Nacional, é um cartãozinho que está aprovando a galera aí, hein? Até a Juliana Leme, dois contos, ela levou dois mil reais de limite, vou mostrar para vocês. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje! Olá a todos parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará Antes, a minha vida financeira era totalmente instável, tive problemas com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas, elas se aglomeraram e geraram juros muito altos por isso que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo E após eu conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira eu consegui estabilizar minha vida financeira, conseguir limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo, conseguir tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira, continuem assistindo todos os vídeos do canal, não perdo nenhum que são dicas realmente maravilhosas Obrigado Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho E outra, não vou parar por aqui, esses cartões de crédito aqui, foi só o início para eu conseguir futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons e salas VIPs aí, para me curtir de montão com a minha família, tá bom gente? Um abraço, tudo de bom Gente, o Tenda, Tenda é um mega mercado, né? Vox, juntos, agora com a bandeira Elo, exatamente isso Este cartão laranja que você está vendo aí, Elo, seu cartão agora é bandeira Elo Nacional Tenda Atacadão, hein? E ele vem aí com o chip, com a bandeira Elo muito bonita, o símbolo do Elo, né? E esse cartão nível nacional, você pode usar ele em qualquer lugar do Brasil que aceita a bandeira Elo E você tem o aplicativo, tem também o aplicativo, tem o site e tem os benefícios que este cartão tem Tenda Elo Nacional O meu foi aprovado também, vou mostrar para vocês Vamos conhecer então um pouquinho sobre esses benefícios que este cartão tem? Veja comigo Para pedir o cartão muito simples, neste link que eu estou deixando para vocês aqui E aí você terá aprovação muito rápido, fácil, assim O cartão chega em até 15 dias, saque nas redes 24 horas O limite de saque é 10% do limite total do cartão Recebimento da fatura através, por meio digital Melhor dia de compra no voxcred.com.br Troca do cartão também, através do WhatsApp ou chat Nas lojas do Atacadão Tenda, você pode pagar a sua fatura no débito Através de um totem que fica na rede, né? Do supermercado Consulta o melhor dia de compra, limite de vencimento, realizar parcelamento, negociação de dívidas, pagamento, consta na hora E vantagem no tenda Atacadão Lanchonete com 10% de desconto usando o cartão Compras online e retira na loja Parcelamento de bazar em até 12 vezes sem juros Totem, informação do cartão Desconto exclusivo de produtos selecionados Ofertas em campanha sazonais Vantagens do cartão Elo Usando o cartão Elo Ter a opção de bloqueio do cartão Senha do cartão Extrato Segundo a via de fatura Seguros e assistência vox Canais de atendimento Como o central WhatsApp Telefone Chat Área do cliente vox Esses são os benefícios que o cartão Elo nacional tem Basta você cadastrar o cartão Elo também Junto ao site da Elo E ter os benefícios que a Elo oferece Para este cartão nível nacional Gente, é um cartão Podemos dizer assim Para quem está começando agora Não tem cartão de crédito Que não está ligando muito para benefícios como Milhagens, pontos e tudo mais É um cartão inicial O limite aprovado foi este para mim Para a Juliana foi este aqui Eu vou mostrar para vocês Dá uma olhadinha O meu limite é R$783 Você pode usar o rotativo Logicamente Limite total R$783 E para a SAC R$156,60 E para a Juliana Leme Vocês estão vendo aí R$2.000 Disponível para ela usar Do seu cartão vox Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Leandro Vieira Do canal Cartões de Crédito Alta Renda Você conhece o nosso canal? No nosso canal a gente fala de investimentos Nós falamos da vida financeira De uma área financeira De uma forma que você entenda bem Cartões de crédito Alta renda Baixa renda Média renda Segmentos de bancos segmentados Varejo É exclusivo E até o nível prime E também digital Contas de todos os bancos Falamos de todos Sem exceção Aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda E eu espero você Eu convido vocês A se inscreverem no canal A conhecerem um pouquinho Do nosso trabalho No nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda Sejam todos muito bem-vindos Ao nosso canal Quem está sendo aprovado Nesse cartão Está gostando Principalmente que o cartão Ele é um cartão Básico Muitas pessoas não tem um cartão Elo E gostaria de ter um cartão Elo E ele acaba sendo aprovado Com maior facilidade E acreditamos que com esse cartão Você vai usar A Vox vai perceber Que você precisa de mais limite Com certeza Devem aumentar limite também Logo após A sua movimentação Com o cartão Está aí para vocês Mais um cartão Que está sendo aprovado Muito fácil Não pede nada Para comprovar Você preenche os dados Muito fácil Muito simples Assim Aprovou Você tira uma foto Uma selfie Uma foto do seu RG Ou CNH Manda para eles Passa alguns minutos Chega a comprovação Aprovado ou não Mas no dia Que nós estamos gravando Esse vídeo aqui Que é no dia 15 No dia 13 E dia 14 Houve uma explosão De aprovação desse cartão Lembrando que eles consultam O Serasa também Então Caso você queira pedir o cartão Vai ser consultado Vai ser contabilizado Uma consulta Então fique atento Para que você não peça cartão A revelia E possa então Estragar o seu exporto Tá bom? Pessoal Lembrando que esse vídeo Não é indicação Para que você peça Este cartão É apenas um vídeo Ilustrando que temos Mais um cartão no mercado Onde você Você pode Caso não tenha Ter este cartão Através da tenda Ok? Tenda Atacadão Vox Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Pessoal Eu espero que vocês Têm gostado desse vídeo Vamos para os abraços Então Andrei Monteiro Um grande abraço Fábio Araújo Um grande abraço Alexandre Games Um grande abraço José Nilce de Oliveira Um grande abraço Simval Aparecido Um grande abraço Para você também Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau